Muito bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal da Mari Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo Bom gente, tô começando o vídeo aqui hoje porque... porque sim Mari, a gente chegou ontem né, do Ale, fizemos as tatuagens e tipo, chegamos tarde, cansados Ela foi dormir, tá dormindo até agora Então eu acordei cedo, levei a Lili na escola, que ela dormiu cedo também, graças a Deus ontem pra gente poder dormir Então o dia já começou bem corrido pra mim Fui buscar algumas coisas que eu tinha comprado e tudo mais, coisas da Maria E eu vou mostrar tudo pra vocês no começo desse vídeo E depois a Maria ela toma de conta aí do restante do vídeo Na verdade não foi muita coisa, mas... Bom, deixa eu virar aqui né, pra não aparecer os endereços Mas isso foi uma coisa que eu comprei, isso daqui foi uma coisa que tinha pra Maria lá Eu vou abrir e mostrar pra vocês o que que é Talvez eu abro dela também né, vou curiar as coisas dela que ela anda gastando E a gente chegou ontem também, tipo tarde, e não deu tempo de arrumar as coisas Com uma mega de uma bagunça aqui na mesa A gente jantou, tava cansado e tipo só foi dormir Então eu vou aproveitar pra ajeitar tudo aqui Olha, a Lili ontem também comeu, ó Olha a marca da mãozinha Vou limpar também E vou levar vocês comigo nesse vlog Tá bom? Tudo em tempo real, tô gravando agora de manhã Esse vídeo já sai agora às 6 horas pra vocês Então Vocês estão quase em tempo real aí comigo e com a gente Vou abrir aqui pra vocês verem Bom gente Isso aqui são 3 tênis que eu comprei, tá? Esse kit de 3 tênis pra eu poder usar no meu dia a dia Ó E não são tênis, tipo, zoados São tênis de ótima qualidade Já comprei lá outras vezes, ó Esse é um deles Bem minha cara Eu tô gostando muito de usar tênis assim Esse aqui é o segundo Eu comprei branco, mas tipo, né Acabei de falar que era pra trabalhar, fazer de tudo, né Não combina muito com a cor, né Mas Esse daqui eu deixei pra usar em outras ocasiões Tipo, com a roupinha social Às vezes fica legal Com a camiseta social Um outro Outra vibe, né E por último Esse aqui que eu acho que é o que eu mais tinha gostado lá no site Ah, esse mesmo Ó Preto de camurça com a sola Tipo, beige Nossa, eu gosto muito de tênis assim E esse aqui sim vai ser meu tênis de tudo Pra eu fazer tudo Usar em tudo que é lugar Aqueles tênis Pau pra toda obra, né Bom, gente Da minha caixa era isso E agora Não sei se eu abro esse da Mari Se eu não abro Deixa eu ver aqui Da onde que é Bom, gente Isso aqui eu não vou abrir Porque eu acho que é um recebido Né De uma permuta que ela fez Então eu não vou abrir Eu vou deixar pra ela Pra ela mostrar depois Pra vocês, tá bom Que daí ela sabe o que que é Já sabe como divulgar loja Enfim Bom, gente Desculpa o barulho Tá uma barulheira aqui na rua Estão construindo um condomínio aqui perto Tá tendo obra Então tá Uma barulheira o dia todo Bom Vou arrumar aqui a cozinha Arrumar a mesa A pia aqui Lavar essa pequena louça E vou deixar aqui gravando Pra vocês darem uma olhadinha, né Me acompanharem também Bom, gente Vou arrumar essa bagunceira aqui Como eu disse Não liguem pro barulho Provavelmente na edição Vai tá uma musiquinha Mas beleza, né Essas tapwares Vou deixar guardada Que são da minha sogra Pra gente devolver Bom, gente Como vocês podem ver Já ajeitei aqui Deixei tudo no lugar limpinho Deve só mudar o lado Pra eu poder organizar Guardar essa louça Lavar essa louça Tirar os lixos ali da pia Pra gente poder almoçar Também tô morrendo de fome Ah A princesa acordou de fome Vamos a pegar disse Gostar 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 • is Corör Bebe Oh! Bom gente, guardei aquela louça Lavei a que tinha aqui, limpei Já tá tudo ali Aqui ajeitado Aí Ser humaninha aqui acorda Nem dá oi pro vlog E ainda faz a maior bagunça onde eu tava arrumando É que eu vou gravar Uma pública E aí, oi pro seu vlog Cuidado pra mostrar Objeto secreto, comprei um objeto secreto Aqui em casa Dá continuidade aí no seu vlog Bom gente, não sei o que o Vitor gravou aí Pra vocês, mas hoje é quarta-feira Ai meu dedo E aí agora eu tô fazendo uma publi aqui no meu Instagram Usando os tênis, esse aqui Os tênis bem bons, viu Eu fiquei absurdo com o preço e com a qualidade deles Eu vou postar lá no meu Instagram Eu mostrei pro pessoal Vizinho, eu vou ver os recebidos no vídeo Uh, que chique Gente, ele tá muito chique E agora eu tô aqui no Instagram Grabando minhas coisinhas E por enquanto é só Gente, minha janta vai ser ovo hoje Porque assim, tem carne de panela aqui Que o Vitor fez Só que conversa que ficou ruim E aí eu não vou querer comer Nossa Brincadeira Eu não vou comer porque Eu tô com vontade de comer ovo Meu fogão tá imundo, tá? Não repara Porque quando tá limpo ninguém repara Agora quando tá sujo todo mundo repara, né? Cheio de sal que caiu Mas enfim, eu vou fritar um ovinho E vou comer com pão Que me dá vontade de comer pão com ovo Eu sempre gostei de comer pão com ovo E faz tempo que a gente A gente geralmente não compra pão aqui em casa Aí eu vou aproveitar que hoje tem pão Deixa eu secar a panela que tá molhada Vou aproveitar que o Vitor comprou pão hoje cedo Pra tomar um café imaginário Que a gente não tomou café, né? Pra fazer o meu pãozinho com ovo Ó, vou botar um fiozinho de oio Porque essa panela, ela é muito boa, gente Parece ser uma panela super feia, né? Tá toda manchada Eu não sei limpar Se alguém tiver dicas de como limpar panelas Falam que a cetona tira, né? Depois eu vou fazer um teste pra ver Aí eu vou pegar dois ovos Inclusive eu tô devendo dois ovos pra minha vizinha Até hoje eu não devolvi o ovo dela Meu Deus, acho que eu vou mandar o Vitor Lá devolver o ovo da vizinha Oxi, qual que é o problema? Você devolva Ai meu Deus Se o Vitor lavou a colher, gente Igual o nariz dele, ó A colher tá suja Olha isso Caiu agora, filho Caiu agora É da carne Mas como é carne, né? Não tem muito problema Eu vou mostrar a minha habilidade de abrir ovos com a mão só, gente Ó Que habilidosa, só que não Vou botar um salzinho no meu ovo E a grande X da questão é Quem gosta de ovo com a gema dura E quem gosta de ovo com a gema mole Eu prefiro tudo duro, gente Porque mole Fica um gosto Eu não gosto do gosto que fica Do ovo E eu queria mostrar pra vocês Que essa panela desgruda real Quando já tá fritinho o ovo Olha como ele sai Tá vendo, ó Ó, ele sai Ai Meu Deus Eu tô tentando gravar E fazer meu ovo Mas eu tô querendo mostrar que o ovo sai inteiro Tá vendo? Ele não gruda Mas ele já tem que tá fritinho Enfim, tutorial de como fritar ovo Meu Deus, né? Que nível chegamos Ó, gente A panela Tá vendo, ó O ovo já tá todo solto Vamos ver se eu vou conseguir virar o ovo no ar Ó, eu consegui virar o ovo Ai, eu não acredito Gente, o Vitor sempre virava E ficava se achando, né? Agora eu vi que é fácil Gente, tudo de lanche que eu como Tem que ter maionese Não sei vocês Mas eu sou do time maionese Tem muita gente que é do time ketchup, né? Eu ainda tô pensando Se eu vou comer um ou dois pães Mas eu acho que eu vou comer dois mesmo Porque eu tô com fome Vamos buscar a nossa princesa Dá oi pro pessoal, filha Fala oi, pessoal Não Não? O pessoal vai chorar Vai ficar triste A gente vai visitar a casa nova Dos nossos amigos Vamos lá na casa nova da Paula, né? Ver como é que tá Fazer uma bagunceira A mala da Lili Tá tudo aí? Ó, coloquei a fralda Fraldas Lince umedecido E roupa também, né? Que criança sempre se suja Leva o mamadeira e o Nescau Que eles estão sem coisas lá, eu acho Olha que ela faz com o bebê Olha isso, gente Gente, chegamos aqui Na casa da Paulinha Olha aqui o pinga pro pessoal Nossa, que doeu, mano Pessoal, quem tá aqui? Olha quem tá aqui comigo Gente, agora o pinga da Paula A Paula tomou de posse do cachorro Falou assim Mãe, agora esse cachorro é meu E trouxe ele E a gente tá aqui em cima um pouquinho Passando na laje E ele tá aqui brincando com o pipi Oi, pipi Ele é muito fofinho Ele é muito gostoso Nossa, perdi Estamos aqui na sala agora, né, Lili Fala assim Eu gosto muito do pingo Eita, Paula A gente arrumou a parceria Gente, ficou muito lindo aqui Vamo? Você jogou muito, mãe Você jogou muito a mudar? Só quando os bagulizam, ó Aqui é a sala Tá bem escurinho, né? Ei, amor, a gente já morou aqui nessa salinha Lembra, era nosso quartinho Ela morou em tudo que é sofá Tudo que é sofá, roupa Tudo que é canto, nós já moramos, né? Na casa da sogra Na casa da mãe É mesmo, esse quartinho aqui já foi a nossa casa Foi nesse quarto que a Alice foi criada, gente Não, não ia dizer assim, não Foi? Ela foi gerada Não? Não, quando eu engravidei eu tava aqui Que eu lembro que eu comi feijoada aqui na casa da minha mãe Não, foi lá na minha mãe Não, a gente se mudou pra Neide quando a gente já tava grávida Então, eu engravidei aqui, eu lembro muito bem Foi gerada aqui? Será? Foi gerada aqui nesse quarto, Alice Eita, mãe Essa sala guarda muitas lembranças E a Alice tá querendo botar o pingolinho em cima da mesa Ai meu Deus, a gente vai passar aqui a tarde Vou mostrar a cozinha pra vocês Ela ainda tá arrumando Eu não vou mostrar muito porque ela vai mostrar pro canal dela Então depois vocês vão ver lá no canal dela Mas ela ainda vai comprar os armários da cozinha ainda Opa, tô apagando todas as luzes em vez de acender Ó, mas a geladeira dela já tá aqui E onde eu vou ali se me segue, meu chaveirinho E que ela ainda vai comprar os armários, ó Da cozinha Da cozinha dela E é isso A gente vai passar um pouquinho tarde aqui Porque, né Tava tudo no Drone Dad Aí o Tano chamou a gente pra vir aqui A gente aceitou O que é isso? Isso é uma parede E ela tá perguntando o que é isso, ó Gente, pra quem não sabe Pra quem não acompanha muito tempo Essa casa aqui é a casa dos meus pais Então a gente morou aqui Todo mundo morou aqui Ixi, eu tô sujando aqui Ah não, eu já tava sujando E aí agora minha irmã tá morando aqui Numa casa grande Gigante Não pode subir Não pode subir Gente, meninas, eu vou comprar pãozinho pra gente comer Eu vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo Beijo e até mais, gente Tchau Tchau